Incrível como você e eu, em qualquer lugar Outros lados, entre os copos, vão dizer Que não adianta correr, só por estragos se indignar Não se mede, desespero, com você Falo bem de você, em qualquer lugar Em seus lados, nobres homens, se perderam Quem me dera poder, ter a coragem de te negar Mas não se mede, sensateus, com você Sempre volto atrás Então me dirá, qualquer que eu te curar Tenho por nós dois As verdades só me cabe ignorar E caminho, sem medida, com você Quero você e a mim, em qualquer lugar A distância que me cobria, se perdeu Onde mora o prazer, a compaixão é o pecado Mas não se mede, devalemos, com você Sempre volto atrás Então me diga, qualquer que eu te curar Tenho por nós dois As verdades só me cabe ignorar E caminho, sem medida, com você 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 Muito obrigado